Dá pra pagar a conta do cartão de crédito com o próprio cartão de crédito? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo por e-mail, e se você quer saber sobre isso, assiste que você vai entender. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra falar sobre esta polêmica questão se dá pra pagar o seu cartão de crédito com o próprio cartão de crédito. Afinal de contas, hoje existem as famosas e-wallets, ou as carteiras digitais, dentre as quais a gente pode destacar aqui o RecargaPay, que eu falo todo vídeo do RecargaPay, que é um aplicativo que eu recomendo muito, o PicPay e também o Mercado Pago. Existem outras também, mas essas são as mais famosas. O que as pessoas fazem? Elas cadastram o cartão de crédito numa dessas carteiras digitais, e a partir desse momento elas conseguem fazer pagamentos de contas e boletos pela carteira digital, descontando diretamente do cartão de crédito. Então basta que você tenha um boleto de pagamento que você consegue pagar por uma dessas carteiras digitais e o valor é descontado diretamente do cartão de crédito. E como eu sempre digo por aqui, o brasileiro precisa ser estudado pela sua criatividade pra fazer coisa errada, né? A ideia genial é pagar o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, pela e-wallet. Ou seja, você vai pagar o seu cartão de crédito com o próprio cartão de crédito. E pior, tem gente que tem dois cartões de crédito e aí faz assim, no primeiro mês ele usa um cartão de crédito e paga com o outro. Aí no segundo mês ele usa o segundo cartão de crédito e paga com o primeiro, e vira um ciclo. Ou seja, a pessoa não tem renda, ela simplesmente paga um cartão com o outro. É uma coisa muito esquisita, mas as pessoas fazem isso. Porém, fica esperto que antes de continuar eu te peço pra clicar no like e se inscrever no canal, porque senão você esquece, né? Clica agora no like aí e se inscreve pra não perder atualizações sobre tecnologia e economia. E tem um cupom aqui do RecargaPay, onde você ganha R$10 pra fazer o cadastro e poder usufruir do RecargaPay pra fazer essa carteira digital, pra ter essa facilidade. E também você começa já com R$10, como eu falei. Você já ganha R$10 só por cadastrar aqui nesse cupom que tá na descrição. O problema é que as administradoras dos cartões de crédito, ou seja, os bancos e as fintechs, estão de olho grande nesse tipo de comportamento dos seus clientes. E estão começando a cancelar cartões de quem faz isso. Pra muita gente, ter cartão de crédito é uma coisa simples. A pessoa simplesmente solicita, o cartão vem, tá tudo certo. Mas existe uma grande parcela, que eu diria que a maioria, que luta, sofre pra conseguir um cartão de crédito. E aí quando a pessoa consegue o cartão de crédito, ela vai fazer esse tipo de coisa errada e vai perder o cartão de crédito, que vai prejudicar o próprio nome. Ah, eu vou ficar com o nome sujo? Não, você não vai ficar com o nome sujo. Mas você vai ter problemas com os bancos aí. Porque todo serviço tem um contrato que você precisa ler antes de usar, apesar de que ninguém lê, né? Mas pressupõe-se que certas coisas são legais e certas coisas são ilegais. Então quando você faz uma coisa que claramente não é legal, você tá sujeito a sanções legais ou no mínimo administrativas. Portanto, se você acha que você é um super inteligentão, porque paga o seu cartão de crédito usando o próprio cartão de crédito, porque você sempre fez isso e sempre deu certo, pode ser que tenha canais por aí que te digam que isso dá certo. Mas você nunca vai ouvir dessa boca aqui, nesse canal, com esses 240 mil inscritos que nós temos no momento, que isso seja legal, porque não é. Então eu não recomendo que você faça. Eu estou avisando que você vai ter problemas em fazer isso. As empresas administradoras dos cartões estão se movimentando nos bastidores e do dia pra noite você pode e vai ter problemas. Então pare de fazer isso o quanto antes. Você vai perder o seu cartão, sabe o seu Nubank que você quis tanto, o seu cartão do Banco Inter, o seu cartão aí de crédito que você sofreu tanto pra conseguir. Você vai perder e vai ter dor de cabeça. Então fica atento e não caia na lábia de pessoas que você não conhece. Pode ser que você fale, mas eu não te conheço. Mas olha aqui, eu tenho 240 mil inscritos, eu tenho uma placa do YouTube ali, eu tô toda semana aqui te dando dicas e eu não vou colocar a minha reputação em jogo te ensinando a fazer coisa errada. Porém, qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube e falar qualquer coisa. E aí você encontra um vídeo desse na internet, de pessoas que você não sabe a reputação, de pessoas que você nunca ouviu falar. Tem 15 inscritos. Aí a pessoa dá essa super dica com aquele vídeo mal feito, com áudio ruim, com cenário ruim, com a iluminação ruim, e você vai acreditar, só porque isso parece uma coisa super inteligente a se fazer, você vai perder o seu cartão. Então fica o aviso e quem avisa amigo é e eu quero ser o seu amigo. E se você é o meu amigo, por mais que você não tenha gostado dessa informação, eu peço que você clique no like, mostre esse vídeo pro seu coleguinha, seu coleguinha que tá fazendo isso aí, porque ele se acha o inteligentão. Nós vivemos nessa geração onde as pessoas se sentem inteligentes por fazerem coisas erradas. E esse é um problema cultural, mas eu não posso falar sobre isso agora, porque senão eu vou perder o foco e a gente vai ficar aqui filosofando, tá bom? Mas enfim, espero que você tenha entendido o recado. Não perca o seu cartão de crédito, não faça os errados do seu cartão de crédito. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.